Música 90 documentos foram aprovados durante a quarta sessão ordinária. A maior parte requerimentos com pedidos de serviços para a cidade e apoio à retomada de auxílio emergencial. Também foram lidos uma série de requerimentos com demandas para manutenção do município. Já durante o pinga-fogo, os vereadores usaram a tribuna para prestação de contas e também discutir temas de interesse público nas áreas da educação, saúde, saneamento básico, manutenção da cidade e transporte público. O vereador doutor José Cláudio trouxe números da vacinação contra o coronavírus na cidade. Segundo o parlamentar, ao todo 10.940 pessoas já foram vacinadas. A meta da primeira etapa é imunizar os 31.623 profissionais da saúde, além de idosos e cuidadores de idosos. Ainda sobre a pandemia, a vereadora Amélia Naomi citou um projeto de lei apresentado por ela com propostas de proteção a motoristas e cobradores do transporte público municipal para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Os vereadores Renato Santiago e Tomás Henrique defenderam o retorno gradual das aulas na rede municipal, com destaque para os protocolos de segurança. Ainda sobre o tema, a vereadora Juliana Fraga manifestou preocupação na retomada das aulas durante a fase vermelha do Plano São Paulo. Também na tribuna, o vereador Lino Bispo fez críticas ao serviço de abastecimento de água oferecido pela Sabesp no município. Já o vereador Fernando Petite abordou a fila de espera na Fundaz e citou ações sociais de apoio a moradores de rua realizadas pela Guarda Civil Municipal. Como prestação de contas, o vereador Rafael Pascucci destacou visitas a moradores da Zona Sul para ouvir reivindicações. Outro tema abordado foi sobre a necessidade de ações de manutenção para evitar desastres causados pelas fortes chuvas. O vereador Roberto Chagas relatou ocorrências na região norte e pediu maior atenção à estrada do Jaguari. Sobre este mesmo assunto, a vereadora Amélia Naomi citou uma enchente no Jardim do Lago. O vereador Juvenil Silvério destacou que ações de prevenção vêm sendo realizadas pela Defesa Civil, além do trabalho da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão em auxílio às famílias de bairros atingidos pela chuva. Em outra reunião realizada em plenário, os vereadores receberam a analista de grandes clientes e poder público da EDP, a concessionária de energia que atende São José, para um encontro de boas-vindas virtual. A intenção é estreitar os laços com a empresa para que os parlamentares mantenham um canal direto no qual podem apresentar demandas e realizar a cobrança de serviços para a cidade. Durante a reunião, muitos parlamentares pediram a solução de problemas como a queda de energia em vários bairros do município e defenderam a implementação de políticas públicas para garantir o acesso de toda a população ao serviço de iluminação pública de qualidade. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. Música 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 Música